Bom, e agora sim, conforme prometido, já estamos em contato com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao vivo, aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is. Presidente, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite a todos, só que estão acompanhando aqui no Facebook e YouTube. A todos que estão acompanhando o programa Pingos nos Is, eu agradeço ao Augusto Munes e sua equipe por nos dar esse espaço. Estou aqui com o Felipe Barros, deputado federal lá pelo Estado do Paraná, que é o relator da PEC do Voto em Précio. Bem, o que aconteceu? Ele teve acesso há pouco tempo, por ser o relator, teve acesso junto à Polícia Federal do inquérito. O inquérito tem o número 1361 de 2018, inquérito da Polícia Federal. Não é o que nós conversamos na última live, não. Então, tantos pareceres diferentes da PF, não é aquilo, é outra coisa agora. Na verdade, o que nós temos em mãos aqui? A comprovação, porque quem diz isso é o próprio TSE, não é nem a Polícia Federal, é o próprio TSE, que no período de abril a novembro de 2018, quando tivemos eleições, onde eu fui eleito presidente, você que foi eleito deputado federal, de que o código-fonte esteve na mão de um hacker. E o código-fonte, estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até, se você apertar 1, e saiu 13. Pode se apertar 17, e sair nulo. Pode alterar votos, pode fazer tudo. E, no mínimo, então, esse hacker esteve lá dentro, dentro dos computadores que tratam das eleições no TSE, de novembro a dezembro. Isso é no mínimo. Por que novembro é uma data limite? Porque em novembro o hacker denunciou, falou. E o processo, o inquérito foi aberto, então. E o TSE respondeu muita coisa para a Polícia Federal. Coisa que, repito, mais do que admitir que o... Acho que travou. A gente perdeu o contato com o presidente. Agora voltou. A gente está na escuta, presidente. Pode seguir, por favor. Eu não sei onde eu parei. Posso continuar? Pode, pode sim. Então, é o seguinte. Eu estou aqui com o Felipe Barros. Ele está melhor preparado do que eu para falar da questão do que aconteceu nesse inquérito, que ele estudou como relator. e vai dar um depoimento para vocês, que não é dele, né? Ele vai demonstrar. Inclusive, eu vou disponibilizar esse inquérito da internet. Para quem tiver curiosidade, vai lá. É o inquérito da Polícia Federal. Agora, o que mais vale dentro do inquérito? Não é o que a Polícia Federal faz. É o que responde o TSE. Onde esse hacker, inclusive, conseguiu a senha de um ministro do TSE, bem como de um servidor. E esse servidor era o dono do código-fonte lá dentro. Então, está mais do que demonstrado agora pelo próprio TSE que as urnas, os números das eleições, podem ter sido fraudados, podem ter sido manipulados. Sim, é apenas isso. É simples. O que nós brigamos por lá de cá é grande parte da população. Queremos eleições limpas. Não vai ser um inquérito, agora, na mão do seu querido Alexandre Moraes, para tentar aí intimidar o próprio, lamento, o próprio TSE tomar certas medidas para investigar, me acusar de aço antidemocrático. E eu posso errar, eu tenho o direito a criticar. Mas não estamos errados. Nós não erramos. Então, eu vou deixar o Felipe falar. E depois, aí, o Augusto Nunes e o pessoal da Jovem Pan fiquem à disposição para questionar mais o Felipe do que eu, porque ele estudou esse processo há mais tempo que eu. Tomei conhecimento há poucas horas dele. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente. A todos os telespectadores dos Pingos do Ziz. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sobre segredo de justiça. Então, eu oficiei formalmente o delegado do caso, o ofício está aqui, em que eu peço para o delegado cópias desse inquérito. E ressalto, inclusive, que se houver prejuízo à investigação, ele não precisaria me mandar a cópia do inquérito. Passado alguns dias, o delegado, ele me responde, através desse ofício, me disponibilizando cópia do inquérito, essa primeira parte do inquérito, que depois do inquérito ele foi unificado e ainda continua em andamento fundido de dependência. E o que tem nessa primeira parte do inquérito que ele me disponibilizou? Então, para vocês entenderem o caso, um hacker comunicou o site Tecmundo, em novembro de 2018, que havia invadido os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. O e-mail do hacker, ele é contundente. Se vocês me permitirem, eu vou ler o e-mail que o hacker mandou ao editor do site Tecmundo. Abre aspas. Devido a falhas, vulnerabilidades de aplicações desenvolvidas pelo próprio TSE, acabei obtendo acesso remoto a um dos equipamentos ligados à rede. Dessa forma, tive acesso à rede interna, intranet, e por vários meses, fiquei explorando a rede, inclusive entrando em diversas máquinas diferentes do TSE, em busca de compreender o funcionamento do sistema de votação. Com isso, obtive milhares de códigos fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo o login de um ministro substituto do TSE e diversos técnicos, alguns ligados à alta cúpula de tecnologia da informação do TSE, ligado ao pai das urnas, o senhor Giuseppe Janino. E no decorrer desse e-mail, o hacker descreve como ele fez, então, para invadir esses sistemas. Em novembro de 2018, ao tomar conhecimento, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, solicita à Polícia Federal a abertura desse inquérito. Qual é o primeiro ato do delegado da Polícia Federal? Perguntar para o TSE, requisitar ao TSE, um relatório daquilo que de fato havia acontecido, para analisar se o que o hacker estava dizendo, de fato era verdade ou não. Então, o que eu vou falar agora, não é eu que estou falando, não é o presidente, não é a deputada Bia Kicis, é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, nesse relatório, respondendo ao delegado da Polícia Federal. É um relatório muito longo, de aproximadamente 10 folhas, em que eles descrevem que perceberam a primeira invasão em 18 de abril de 2018, através do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco. Como que o hacker fez, então, para invadir o Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco? Se utilizou de uma senha de uma empresa que presta serviços ao TRE da Paraíba. Essa empresa terceirizada presta serviços de manutenção telefônica no TRE da Paraíba. Através disso, ele conseguiu acesso aos TREs da Paraíba, do Pernambuco e de outros estados do nosso país. Depois, o que o hacker fez? Esse relatório vai descrever, dia após dia, o que o hacker teria tido acesso. E, na página 37 desse relatório, do próprio Tribunal Eleitoral, eles afirmam o seguinte. Buscou-se identificar quais portas de entrada foram utilizadas pelo atacante, ou seja, pelo hacker. Além da VPN do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foi identificado um ponto de entrada a partir de uma máquina do TRE do Rio Grande do Norte. E vai além. Observou-se conexões indevidas à VPN de acesso do TSE. Uma dessas conexões foi realizada com o usuário do coordenador de infraestrutura do TSE. O que eles estão querendo dizer aqui? O hacker teve muito tempo dentro dos sistemas do TSE. Então, primeiro, ele utiliza de uma senha de uma empresa terceirizada e invade os sistemas dos tribunais regionais eleitorais. Estando dentro dos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, ele se utiliza, inclusive, de senhas do próprio coordenador de infraestrutura do Tribunal Eleitoral para invadir o sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso está aqui nesse relatório que o TSE produziu. Isso, repita. Tudo que ele está falando são informações do TSE. Não é da PF, não é minha, não é de ninguém. É do TSE. E esse relatório continua, então. Na página seguinte, eles afirmam que a base de usuários pode ter sido comprometida e que o atacante está quebrando as senhas para posterior uso. Ele vai quebrando as senhas dos usuários para depois invadir outras partes do sistema do TSE. E aí, eles passam a analisar, então, se o que o hacker estava falando, de fato, era verdade. E conclui o seguinte. O atacante descreve que possui acesso à rede interna por vários meses, entrando em diversas máquinas. Esse relato condiz com o que foi observado em abril de 2018. O próprio TSE reconhecendo que o que o hacker está falando é verdade. Entrou. Entrou. Então, é como diz o ministro Barroso, que são intransponíveis para qualquer pessoa entrar no TSE. Não é verdade. Não é verdade. Esse mesmo relatório, depois, continua, e aqui talvez seja o mais grave. Eles afirmam que uma das partes do sistema do TSE que o hacker teve acesso foi o portal de sessão de voto informatizado. chamado SEVIN. Uma parte do software do TSE. E dentro dessa parte do software do TSE está o código-fonte inteiro das urnas eletrônicas. E vejam só a gravidade. O TSE, o senhor secretário, substituto de tecnologia da informação, que assina esse documento, ele afirma o seguinte. Estes equipamentos eram responsáveis pela compilação dos softwares em sua versão Windows e na versão Linux. Em execução desse equipamento estava o Jenkins, configurado pela própria equipe da SEVIN, que é a sessão de voto informatizado, uma parte dentro do TSE. sem qualquer autenticação. Essa parte, que contém todo o código-fonte da urna, estava sem qualquer autenticação. E o hacker, que já estava lá dentro, que se utilizou de senhas roubadas de servidores e ministros, conseguiu entrar porque essa parte, que talvez seja a parte mais importante, não tinha qualquer autenticação. Você falou roubada, mas pode ser também, nada descarta a possibilidade de consentimento. Não estamos acusando de conivência, longe disso. Agora, o hacker entrou no coração do sistema, concorda? Exatamente. Estando no coração do sistema, ele pode, inclusive, fazer alterações do próprio sistema. Porque teve tempo para isso. O próprio TSE reconhece que o hacker esteve, pelo menos, desde abril até novembro, dentro desses sistemas do TSE. E a última frase, uma das últimas frases desse relatório do TSE, é muito contundente. Esse servidor estava acessível para toda a rede e permitia a cópia de todo o código-fonte. Então, o hacker teve acesso a todo o código-fonte da urna, com a possibilidade até de alterar. Qual é a consequência disso? Se eu alterar o código-fonte, você faz programações, por exemplo, vota 1, aparece o 13. vota 17, caiu voto nulo. Como, inclusive, aconteceu, e vou relatar para vocês dentro desse inquérito. O que me surpreende, não surpreende muito, não, é que o TSE devia ser o primeiro interessado em buscar solução para isso. Chegar ao ponto final é admitir o possível erro. O próprio TSE diz que o hacker foi no coração. Diz que ele teve acesso aos códigos-fonte. O próprio TSE diz isso. A gente começa a ver por que o Santíssimo Senhor Ministro Barroso está tão preocupado em nada mudar. Aqui, querem provas? Aqui é prova. Prova fornecida por quem? Pelo próprio TSE. E eu reclamei das eleições, lá na última quinta-feira, foi uma ocasião de... Eu tenho certeza que eu fui eleito no primeiro turno. É certeza. Dado o que acontecia, dado qual região tinha sido apurada mais ou menos. Bem, como te demonstra claramente aqui, um indício fortíssimo pode acontecer, algo parecido pode, mas é menos que você ganhar dez vezes consecutiva na mega-sena. O que aconteceu em São Paulo? O travamento do sistema 0,39 dá um percentual do primeiro ao oitavo classificado. Termina as apurações, depois do travamento do sistema, com os mesmos oito, na mesma classificação, e com exatamente o mesmo percentual de voz, desconsiderando a casa decimal. Querem indício maior do que isso? Para que se apure realmente? Agora, se não quer apurar, pelo menos não queiram fazer umas eleições em 2022 semelhantes a 18. com esses furos todos apontados pelo próprio TSE. Ninguém está inventando nada. Então, a verdade, acima de tudo, ela aparece. Tivemos um prazo de uma semana aqui, depois da última live, para mostrar mais coisas. Agora, estão se precipitando. É com todo respeito. Um presidente da República que pode ser investigado pode no inquérito que comece lá no Ministério Público, e não diretamente de alguém interessado. Esse alguém vai abrir o inquérito, como abriu, vai começar a catar provas, e essa mesma pessoa vai julgar. Olha, eu jogo dentro das quatro linhas da condição. e jogo, se preciso for, com as armas do outro lado. Nós queremos paz, queremos tranquilidade. O que nós estamos fazendo aqui é fazer com que temos umas eleições tranquilas no ano que vem, onde quem perder cumprimenta o ganhador e toca o barco. Não podemos ter isso acontecendo. E olha o que está falando, eu repito aqui. Quem fornece, não é indício, não, provas que o sistema pode ser invadido como foi invadido é o próprio TSE. Tem mais coisa, Felipe? Tem mais coisa, presidente. Só para complementar rapidamente, desde que eu tive acesso ao inquérito, eu tomei toda a cautela necessária, consultei inúmeros cientistas, especialistas em segurança, professores renomados da área, que todos confirmam a gravidade dos fatos e confirmam que isso que nós estamos falando e que o próprio TSE fala é verdade e é grave. Então, o delegado, depois desse primeiro relatório da Polícia Federal, o relatório pede mais algumas informações ao TSE. Dentro dessas informações que ele pede, ele pede um negócio chamado arquivo log. O que é esse negócio de arquivo log? Arquivo log é o histórico. É o histórico onde fica tudo registrado. Quem teve acesso ao software, quem mexeu no software, quem alterou o software, quando a pessoa entrou, quando saiu, a hora que a pessoa entrou, quem entrou, enfim, tudo fica registrado nos arquivos log. E, por mais absurdo que possa parecer, quando a Polícia Federal pede esses dados ao TSE, aquele mesmo servidor, que supostamente teve a sua senha roubada, responde ao delegado dizendo, abre aspas, devido a manutenções para solucionar travamentos nos firewalls do TSE, a equipe da Global IP, uma empresa terceirizada, realizou reinstalação do serviço de gerência, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Assim, informamos que o TSE não possui dados adicionais para repassar a Polícia Federal. Eu não acredito. É verdade? Apagaram os arquivos. Eu sei que é, não estou tocando de você, porque eu li o processo, essa parte eu li e entendi perfeitamente. Ou seja, o próprio TSE apagou os arquivos por onde andou o hack. O próprio TSE apagou os arquivos por onde o hack andou e estaria ali à prova onde ele adulterou, possivelmente adulterou. Agora, é um inquérito que o TSE tinha que dar prioridade máxima. Vamos resolver, vamos chegar no final da linha, vamos tapar os furos no futuro. Não fizeram nada. Simplesmente, desde novembro de 2018, se calaram. Se calaram. Ficaram quietinhos, botando uma pedra em cima. E agora a gente vê aquela série de pessoas que passaram pelo TSE assinando embaixo que o sistema é inviolável. O próprio TSE está dizendo que o sistema não só é violável, como foi violado. E, lamentavelmente, o próprio TSE, o mesmo funcionário da TSE, que tinha como pegar os arquivos log, para pegar para a Polícia Federal, ele falou, olha, ele andou por aqui tudo. Dá para levantar agora onde é que ele mexeu. se ele mexeu nos votos do Jair Bolsonaro ou não, se mexeu nos votos que eu também ou não, pode ter sido mexido. Se um candidato ou qualquer achava que ia se eleger e não se eleger, pode saber por aqui também. Porque esse hack, o que esse cara, onde ele chegou, no coração do sistema, segundo o próprio TSE, ele podia mexer em qualquer número. E temos agora, então, esse mesmo sistema funcionando, que o Luiz Barroso disse que era inviolável, que ele é intransponível, que ele é confiável, que diz, inclusive, é um fake news do ministro Barroso, porque ele vem dizendo que esse voto impresso da deputada Bia Kis, que foi autora do Felipe aqui que está relatando, não pode acontecer por causa de milícias e por causa do PCC. Grupos da bandidagem aqui, voltado para o narcotráfico. O que ele diz com isso aí? Porque pode, por causa do papel, o elemento mostrar o voto lá fora para o PCC e para a milícia, dizendo como ele votou. Mentira do ministro Barroso. É triste falar, chamar o ministro de mentiroso. É triste, né? Por que ele mente? Porque o sistema eleitoral proposto por nós é igualzinho o do Paraguai, bem como de outros países, porque o papel não vai para a mão de ninguém. Você nem encosta no papel. Tem um visor, com uma chapa em acrílico, que você olha no visor e vê se o que foi impresso no papel é o mesmo que está na tela. Você aperta o papel dentro de uma urna que vai ser guardada, guardada não, que vai ser contado logo após o final das eleições. Isso chama-se contagem pública dos votos. Então, o ministro Barroso usa argumentos mentirosos. É triste o ministro da Suprema Corte mentir dessa maneira. É triste. E acaba arrastando muitos ministros por um corporativismo, que não se faz necessário num caso desse. Nós queremos eleições limpas, um voto democrático, uma contagem pública dos votos. Olha o que decidiu a Suprema Corte alemã. Que isso que nós temos no Brasil não vale para lá. Porque o mais humilde do povo não consegue acompanhar a apuração. É isso que nós queremos aqui. É isso que a Biaquins quer, que o Felipe Barros quer, como tantos outros deputados e senadores também querem. Agora, fazem de tudo para dizer que é uma mentira, o presidente está mentindo. Eu sou capitão do Exército. A transgressão disciplinar mais grave que existe no nosso meio é faltar com a verdade. um cabo que falta com a verdade não sai terceiro sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Se tiver na sua ficha, esse item, faltar com a verdade. E dá até 30 dias de detenção. Dá, não sei se mudou o regulamento. É gravíssimo isso. É gravíssimo essa acusação de faltar com a verdade. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do Exército, está mentindo, como está escrito aqui. Será que o nosso querido ministro Barroso não tem acesso a isso? Ou a preocupação dele em dizer que a urna é inviolada para esconder isso daqui, que está respondido pelo TSE? O TSE reconhece, assinado por gente do TSE, dizendo que invadiu sim, que ele teve acesso à senha do ministro Banhas e de um funcionário, teve acesso. E ele ficou. Ele ficou por muito tempo. De abril a novembro. De abril a novembro. Toda a época das eleições lá dentro. E poderíamos saber o que ele fez. No mínimo, né? No mínimo. E poderíamos saber o que ele fez, onde ele mexeu, se o cadastro, o arquivo log, não tivesse sido apagado pelo próprio TSE. Ou seja, o TSE apagando as pegadas daquele que invadiu o TSE. Isso é um crime. Isso é um crime. E eu vou tomar a liberdade aqui, Felipe, a responsabilidade é minha, né? Eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Quantas páginas tem esse inquérito aí? 210. 210 páginas. Vou botar o linkzinho ali para o pessoal ter acesso. Para não ter dúvida. Eu acho que acabou a história de vamos ter ou não vamos ter o voto impresso. É uma necessidade. Com todo respeito ao autora, a Bia Kista, o Felipe Balco, não é nem para ter PEC mais. É para o próprio TSE falar, vou tomar a providência nesse sentido. Para nós garantirmos a lisura das eleições de 22, que está muito na cara o que está acontecendo. Querem botar um presidiário na boca do gol para bater um pênalti sem goleiro. Não pode acontecer isso. Está em jogo com a nossa liberdade, nossa democracia. Se eu disputar as eleições e perder, eu quero ligar para que seja boa. Se eu puder colar a morar, estou à disposição. Se não puder, vou lá para Mambucaba, vou lá, já que estou bastante idoso, vou cuidar da minha vida estar em Mambucaba, ficar pescando todo dia. Não quero mais, abandona o barco, sem problema nenhum. Não tem obsessão por essa cadeira. Agora, deixe bem claro, esse hack ficou lá vários meses dentro do TSE. Ele pode ter adulterado, sim, números, como no futuro, em 22, pode acontecer fraude também. Como eu apresentei indícios fortíssimos de fraude nas eleições da capital de São Paulo no ano passado. Fortíssimos. Fortíssimos. É impossível acontecer aquilo? Não vou falar impossível. É um sobre aquele oito deitado, um sobre infinito. Dá um número próximo infinito a acontecer aquilo. Oito pessoas, depois de 0,39 apurado, estrava o sistema e quando chega ao final do 100%, os oito são a mesma classificação, isso pode até acontecer com menos dificuldade, mas exatamente tirando a casa decimal os mesmos percentuais. Todo mundo foi numa opuração linear, onde é natural entra a volta de uma região lá da... Para você, candidato lá do Paraná, do Curitiba, Cascavel, Londrina, é varia, entrou Londrina, tua área, entra mais votos. Foi lá, por exemplo, para Foz do Iguaçu, você entra menos votos. Não, foi linear para os oito candidatos. E olha só, qual o candidato mais fácil de derrotar de segundo turno? É do Pissol, né? O Pissol foi gordo com o segundo turno. A gente fica, todo mundo ficou até assustado, Poxa, Pissol está bem assim? O invasor de propriedade? Uma pessoa, um partido que é um puxadinho do PT, que não tem qualquer respeito para com a família, não tem respeito com a propriedade privada, é desarmamentista, defende pessoas que estão erradas, defende o aborto, é tanta barbaridade que esse partido defende e tem uma votação enorme, enorme. Poderia ter acontecido? Poderia. Voto de protesto? Poderia. Mas, dos oito, no começo, ter o mesmo percentual no final, aí fica complicado. Repito, vamos ficar abertos, tem pergunta por parte do... Tem, tem mais um documento que eu gostaria de comentar. Tem pergunta por causa do programa do último. Pode fazer direto, deixa o Felipe Barros fazer mais uma observação aqui, ler mais uma parte de documentos do TSE para a gente ficar aberto a perguntas por parte do Augusto Nunes e sua equipe aí dos PIROS. Esse documento aqui, presidente, ele é de extrema importância, ele é assinado pelo então secretário de TI do TSE, senhor José Pjanino, e foi assinado logo que a ministra Rosa Weber pede a abertura do inquérito, no dia 7 de novembro de 2018, ou seja, as investigações não tinham começado. Mas mesmo sem as investigações começarem, o próprio secretário de TI do TSE já faz um balanço do possível estrago que o hacker pode ter causado. Então ele coloca aqui, o conteúdo evidencia o acesso indevido dos seguintes dados, código fonte completo do Jedi, possivelmente da versão usada nas eleições de 2018. O que isso significa? O sistema de toda eleição. Ele teve acesso ao código fonte do sistema de toda eleição, das eleições de 2018. E permanece, e o relatório continua. E teve acesso também a chaves e credenciais de acesso a servidores usadas pelo Jedi. As senhas dos servidores, os logins dos servidores, foi a forma como eu, inclusive, expliquei para vocês que ele invadiu alguns outros... Repita, por favor. Quem assina isso aí? O senhor Giuseppe Dutra Janeno. Que está lá, acho que uns 20 anos lá dentro, que não sei porquê, pediu para sair, eu acho que há poucas semanas. Olha, conhece ele. Pediu para sair, olha, vou tirar fora, deixa o outro responder aqui. O TSE trata ele como o pai das urnas, ele é o que ele é. Ele sempre foi o todo poderoso. Uma vez tive contato com ele faz muito tempo, ele é o todo poderoso do TSE. O cara que manda em tudo lá dentro. E aí, o mais grave desse documento, que, repito, foi um documento do começo, não tinha investigação ainda, e que ele já... Travou um pouquinho mais uma vez a conexão, mas para você que chega agora, estamos conversando aqui com o deputado Felipe Barros e o presidente Jair Bolsonaro. Acho que ele se travou agora, presidente, já na escuta. Deputado, pode concluir. Então, esse relatório do Janeno afirma também o seguinte, que essa invasão do HAC abre aspas, as senhas de oficialização permitem a alteração de dados e partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão de um processo eleitoral. O que ele está dizendo aqui? Que de todas essas partes do software, esses arquivos que o hacker teve acesso, isso é possível você alterar os dados de partidos e de candidatos nas urnas. E até mesmo a exclusão do candidato numa determinada urna. Então, você vota 17, cai nulo. Você aperta 1, sai 13. Agora, tem mais uma aqui. Mais uma. Acredite se quiser. Eu lembro o tempo da rádio relógio, que dava a hora de minuto em minuto e falava alguma coisa, contava alguma coisa, mostrava um fato e terminava. Acredite se quiser. Então, vou lá, para vocês, acredite se quiser. O senhor Janine, que eu falei agora há pouco, ele deixou essa função de dono da questão de informática lá no TSE. com quem ele está trabalhando. Vamos ver se você consegue entender com quem o senhor Janine agora está trabalhando quando ele deixou essa função chave no TSE. Trabalha com o ministro Barroso. A sessão especial do ministro Barroso. isso é cheque mate. Tudo que falamos aqui foi fornecido pelo TSE. O próprio TSE diz, é assinado aqui o documento entregue para a Polícia Federal, que eles entram no coração do sistema. E o gravíssimo, repito, quando a PF pede o log, o que é o log? Histórico. É o histórico para saber onde esse cara realmente andou. pega a impressão digital, teve um crime numa casa. Então, o cara está lá na geladeira aberta, uns copos no canto. O que o TSE faz? Vai lá e passa pano no copo, passa pano na garrafa, passa pano na porta da geladeira para não ver a digital de quem entrou lá dentro. Isso que o TSE fez e assinou embaixo. Isso é o Janine agora? Janine agora? Janino. Janino? Todo poderoso TSE da informática, todo poderoso, um x-tudo, pede demissão do cargo dele e vai ser o quê? Acessor especial do ministro Barroso. Repito aqui, eu acho que vou dispensar, Biaquice, você não tem que ter PEC mais. O próprio TSE tem que falar amanhã mesmo, dados do comércio que está aqui, e falar, vamos blindar o sistema de HACs com o voto impresso e com a contagem pública do mesmo. Fica aberto aí, mais uma coisa? Tem um... Mais um aí? Mais dois fatos graves que eu vou comentar rapidamente. Pelo senhor José Pjanino. Pjanino. E no começo, não tinha nem começado as investigações, foi uma análise preliminar que ele fez. Ele afirma, inclusive, que essa possível mudança de candidatos, de dados das urnas, supostamente teria ocorrido apenas na eleição suplementar de 2018 no município de Aperibé, no Rio de Janeiro. Agora eu pergunto, se o hacker teve todo esse acesso, segundo os professores que eu consultei, com o esquema profissional, se utilizou de uma VPN lá do Panamá para que ele não possa ser identificado, se ele fez tudo isso, seria para alterar o resultado do município de Aperibé? Se ele fez alterações no município de Aperibé, por que ele não pode ter feito antes? Com todo respeito. Eu sei onde é porque... Eu sei onde é Aperibé. Eu sei. Eu sei porque é mesmo... Você sabia que a Aperibé ficava no Rio? Não. Bia Kis, alguém sabia que a Aperibé ficava no Rio? Ninguém sabia. Qual o interesse dele fazer isso tudo para entrar apenas em Aperibé? Está na cara o que o Janene fez aqui. Isso é uma suposição, deixar bem claro. Olha, já que entrou, entrou no coração do sistema, pegaram os códigos fontes, vamos dizer que entrou lá em Aperibé para a gente ver se o pessoal esquece da gente. É isso que foi feito. Então, acho que um hack. Com todo o respeito que eu tenho a Aperibé, o meu querido estado do Rio de Janeiro. Você acha que um hack ia ter interesse em Aperibé? É bastante difícil. Se ele conseguiu entrar no coração do sistema, ele pode ter negociado com alguém. Repita para mim, é uma empresa terceirizada que mexia nos computadores lá no TSE, sabe? Foi uma empresa terceirizada que mexia nos computadores de um TRE do Norte e Nordeste e uma empresa terceirizada que também apagou os logs. O TSE que apagou. Meu Deus do céu, não tem o que comentar. Isso aí dá até vergonha. Está discutindo um assunto desse. O TSE tinha que ser o primeiro a buscar por ação. Nós não inventamos esse processo aqui. eu repito aqui esse inquérito 1.361 de 2018 da Polícia Federal. Nós não inventamos. Dá um tempão lá. E tudo que aconteceu nesses dias, essa bronca do querido ministro Barroso, querendo dizer que ele é uma pessoa que é impenetrável, ou melhor, os computadores são impenetráveis, são seguros. Está com o servidor que mexia que tinha acesso... Olha o doutor, é o médico, o clínico geral, o médico, o x-tudo, que tinha acesso a tudo lá dentro, até o coração do sistema, saiu e foi trabalhar com o ministro Barroso e deu um inquérito desse, onde o próprio Janine confirmou, pelo menos a PNB já confirmou que entrou. Agora veio para o nosso lado. Eu acho o mínimo que posso falar. Para que a PNB? será que o... Qual é o interesse dele na PNB? Agora, o que ele pode ter feito? Inclusive, aqui é bem claro, ele pode ter entrado antes, só um hack que resolveu falar. Lógico, tá, resolveu falar. Imagine, outros podem ter tiros também e entrou com muita, pelo que parece, com muita facilidade em 2018, porque o sistema de informática ali de 2018 é o mesmo no final dos anos 90. Tudo evolui, se aperfeiçoa, se moderniza, nada mudou lá. Agora, o que que estão, que estariam, suspeito, não estou acusando, estariam preparando para 22, já que o presidiário foi tirado da cadeia, foi tornado elegível e depois quem ia contar esses votos? Quem ia contar esses votos? O que que é isso, meu Deus do céu? A democracia é coisa séria. É igual um casamento, se tem respeito ou não acabou o casamento. E a democracia não pode viver com esses solavancos, com a suspeição de hoje. Eu estava ouvindo há pouco, Felipe, o áudio de 2004, foi o ano que o Brizola morreu. Faleceu em 2004, o Brizola. E no áudio, ele falava da suspeição do sistema eletrônico. Quantas pessoas importantes de vários partidos temos vídeos de pouco tempo atrás favorável ao voto impresso e agora mudaram de lado. Mudaram por quê? Qual foi o poder de convencimento usado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, para interferir dessa forma dentro do parlamento brasileiro? O que ele ofereceu? O que o Barroso tem para oferecer? Ou qual o poder de convencimento? Que ele podia usar o mesmo poder, olhar nos meus olhos, me convencer e eu falar, olha, minha amiga Biaquice, meu amigo Felipe Barros, eu estou fora dessa, vou cuidar da minha vida que vocês estão perdendo o tempo aí. Mas isso não é verdade. tudo que apresentamos aqui foi escrito pelo assinado por funcionários ou pelo chefe lá do mais alto funcionário do TCE, o seu Janine. Tem, mas só mais um fato. Mais um fato ainda? É o último daí, presidente. Nesse mesmo relatório do Janine, de 7 de novembro de 2018, ele diz o seguinte, as chaves usadas pelo Jedi ainda requerem uma análise de risco mais detalhada. As chaves, nós, eu li para vocês no primeiro relatório do inquérito que o próprio TCE afirma que o hacker teve acesso às chaves. Esse relatório que eu estou lendo é de 7 de novembro, quando as investigações ainda não tinham começado. Então ele está, o senhor Janine, fazendo uma análise do risco e das consequências do hacker ter acesso às chaves. Daí ele prossegue. Parte das chaves são geradas no momento da lacração e o acesso indevido diz respeito ao material presente no ambiente de desenvolvimento. O que ele está querendo dizer? Que essas chaves, elas são geradas quando o TCE faz aquela cerimônia chamada de lacração, que eles assinam os softwares que irão para as urnas depois. E que o material que o hacker mandou diz respeito ao momento do desenvolvimento do software. Acontece que isso é gravíssimo, porque se o hacker teve acesso ao desenvolvimento do software, ele pode ter alterado o software e posteriormente o TCE lacrou o software e colocou dentro da urna, sem ninguém perceber, porque o software tem mais de 70 milhões de linhas de código-fonte. Então, se ele teve acesso a tudo isso, inclusive no momento em que o software era desenvolvido, ele pode muito bem ter feito uma alteração, uma programação do software para fazer qualquer desvio de voto e, inclusive, esse software lacrado e assinado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Olha, se você pegar 20 pessoas em média, 20 pessoas em média e perguntar se tem conhecimento ou aconteceu contigo por ocasião das eleições de 2018 se apertar o número de um candidato e aparecer outro nome ou nulo, tem. Então, pelo que tudo indica, os indícios estão aí, foi um fantástico que aconteceu nas eleições de 2018. E eu volto a dizer, pelo meu sentimento, pelas minhas andanças pelo Brasil, pelo que aconteceu, nós ganhamos disparado no primeiro turno, disparado. Eu não quero inventar coisa aqui, mas são indícios fortíssimos. Eu estava no Rio de Janeiro por ocasião das eleições, recebendo meu telefone toda hora que eu tinha meu telefone, era quase que um telefone público, gente dizia eu estou aqui na zona tal, sessão tal, estou tentando votar e você não entra. Isso era comuníssimo acontecer, não era um caso perdido, não. Se vocês acham aí, dezenas de vídeos na internet, dezenas. E agora, vamos lá, vamos supor que não teve problema nenhum. Por que o TSE não apurou as eleições de Aperibé? Não quero acusar o prefeito eleito de absolutamente nada. Até porque não sabemos o que aconteceu, mas o TSE disse que entraram em Aperibé. Por que o TSE não faz Aperibé? Ou Aperibé, deixa eu falar, acontecendo na capital São Paulo, ou na minha modesta, é o dourado paulista, ou o glicério, onde eu nasci de fato, tem que apurar, tem que ter a mesma responsabilidade, a vontade popular tem que ser respeitada. e o primeiro a desrespeitar, me desculpe aqui, o senhor Janene, do próprio TSE. Agora, senhores ministros, eu não preciso mandar do TSE, eu não preciso mandar para os senhores aí, se vocês têm aí esse acesso. Está com a Polícia Federal, mas se não tiver, só mandar um funcionário lá falar comigo, que entrego, entrego eu, o Felipe aqui, e entregamos esse processo sem problema nenhum. Agora, o TSE tem que explicar por que não foi nos finalmente, não se interessou nesse inquérito da Polícia Federal? Por que não apuraram o que aconteceu em a PNB? Não quero São Paulo, não. São Paulo é, eu tenho convicção, não tenho provas, as provas são estatísticas. Você gostaria que tu ache uma pessoa sortuda, eu acho que nem aquele ex-deputado que faleceu, o João Alves, que ganhou um montão de vezes na loteria, teria tamanho dessa sorte. Que tal você ganhar 10 vezes na Mega Sena sozinho? O que você acha? Levaria quantos anos para isso acontecer? Aconteceu em São Paulo. Presidente, só para finalizar esse assunto das chaves, o TSE diz o seguinte, que se as chaves da lacração, da cerimônia de lacração, forem as mesmas chaves do momento da feitura, do software, quando o software está sendo feito, se essas chaves forem as mesmas, o próprio Janino diz o seguinte, existe a possibilidade de manipulação de arquivos de configuração que alimentam o software da U. Então, o próprio Janino reconhecendo essa possibilidade. Podemos dizer até, vamos supor, que não houve má fé para o pauta de ninguém do TSE. Vamos até supor, vamos até supor. mas o hacker entrou, foi no coração, teve acesso ali ao software. Então, agora é uma prova que é violável. E mais do que isso, a necessidade de nós blindarmos isso. Blindarmos como isso daí? Volto na urna eletrônica. Conversei essa semana, a gente mandou para lá a urna que tem lá é o que nós queremos aqui, com a impressora do lado, sem contato com o Manon. Ele ofereceu, se quiser, o presidente Bolsonaro, ele me chama de paraquedista, aquele é paraquedista também. Eu mando da Justiça Eleitoral com as urnas para demonstrar para vocês como funciona isso aqui. O Paraguai está dando exemplo para nós, senhores ministros do TSE, se os senhores quiserem, eu entre em contato com o Marito, em dois, três dias, o pessoal está aqui para demonstrar que esta urna do Paraguai, a que nós queremos aqui, ela garante a lisura das eleições. Eu não sei por que os senhores estão brigando comigo, nós queremos a mesma coisa, ou não é? Eu tenho certeza que todos os ministros do TSE, os três são do Supremo e os quatro que vêm lá do STJ ou outra indicação, querem a lisura das eleições. Está aqui a prova. Queriam prova? A imprensa falou tanto que eu não apresentei prova? Está aí a prova. Bateram bastante? Está aí a prova. Parabenizar o portal R7. Eu não li a matéria ainda, o portal R7, mas o R7 já está, já repercutiu essa matéria. Repetiu até um pouquinho antes a gente entrar no ar aqui porque nós tínhamos mostrado, chegou ao conhecimento do R7 e essa documentação. Augusto Nunes, estamos à disposição, mais alguma coisa? Não. Chega de garimpar aí. Chega de garimpar. É como diz o que eu estou em São Paulo, cada enxadado uma minhoca. Eu pergunto, presidente, deputado, se diante das... Se é possível agora ou se pretendem fazer isso, pedir explicações ao TSE sobre as graves irregularidades constatadas nesse relatório. Augusto, eu acho que é o caso do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, abrir uma CPI. a CPI das Jornas Eletrônicas, a CPI da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE. Aliás, os contratos que estão lá dentro tramitando, os contratos firmados do TSE com várias empresas, via de regra, ocorrem sob sigilo. Por que sob sigilo? Se nós estamos falando da democracia brasileira. Eu acho que chegou a hora, nós estamos, a Câmara dos Deputados está madura, para propor e fazermos uma CPI das Jornas Eletrônicas e do TSE. Deputado, e depois, por favor, presidente, diga aí. Uma tranquilidade para a gente, porque as cartas estão na mesa, só não enxerga quem não quer. Até a parte daquela imprensa aqui, tudo que eu faço, o que te mostrou a semana passada, disse que era fake news, que era mentira. Aí o ministro Alexandre Moraes, me colocando em inquérito de fake news, não fala em inquérito de mentira, me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima, gravíssima. Ainda mais em inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico, que não pode começar com ele. Ele abre, ele apura e ele pune, sem comentário. Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então, o antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho que ninguém. Agora, mais democrata do que vocês, eu tenho certeza, eu, grande parte da população, tenho certeza que eu sou. Pois não, Vitor. É o Vitor Brown aqui, presidente. Boa noite. Obrigado, deputado, também pela presença. Ainda não nos havíamos falado, deputado Felipe Barros. Deputado, o relatório que o senhor trouxe agora é parte da resposta do Tribunal Superior Eleitoral a esse inquérito da Polícia Federal, que foi aberto para apurar essa irregularidade, essa invasão do hacker. Esse inquérito da Polícia Federal, ele já foi finalizado e se foi, quais foram as providências solicitadas pela Polícia Federal? Essa é uma boa pergunta, porque certamente o Tribunal Eleitoral vai alegar que o inquérito ainda não foi concluído, como de fato ele não foi. A perícia da Polícia Federal identificou uma possível conexão dessa invasão com uma invasão ocorrida nos sistemas da Advocacia-Geral da União. E a partir da unificação desses dois inquéritos, eu não tive mais acesso porque ainda está em andamento e tem diligências pendentes. Acontece que o fato do inquérito ainda estar em andamento não anula o fato de que esses relatórios foram produzidos e são incontestáveis pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. O inquérito, ele permanece para descobrir a autoria, quem fez, para punir quem fez essas invasões. agora, os relatórios do Tribunal Superior Eleitoral que eu mostrei para vocês e li para vocês, esses relatórios são incontestáveis. Vitor Brau, deixa eu botar uma pulga na tua olhada. Isso não é uma questão que interessa apenas para nós, brasileiros. É o PT, é o PSL, é o PP, é o PTB, não. Interessar. Apenas nós, brasileiros. Não vou citar nomes. será que não tem países outros interessados em botar na presidência pessoas que sejam mais simpáticas nas relações comerciais com esses países? Não vou responder para vocês. Eu acho que está respondido. Bom, antes de seguirmos para a próxima pergunta, faço um registro aqui só nos canais da Jovem Pan no YouTube nesse momento, mais de 250 mil espectadores acompanhando essa nossa entrevista, além da nossa audiência também nas afiliadas da Jovem Pan pelo país. Muito Obrigado a todos pela companhia. Participam também dessa nossa entrevista Guilherme Fiusa, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Fiusa, sua pergunta. Boa noite, presidente, boa noite, deputado. Deputado Felipe Barros, então estamos diante de uma prova de que as eleições de 2018 foram violadas. Isso foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral e ponto final. A pergunta que eu lhe faço como um representante do Parlamento só não sabemos a extensão dessa interferência na eleição, mas evidentemente que pode ter sido ampla. Agora, a pergunta que eu lhe faço, deputado Felipe Barros, é sobre a situação dentro da Câmara dos Deputados e na Comissão Especial do Voto Auditável. a partir desta demonstração cabal de que o sistema de votação foi violado, reconhecido pelo TSE, algum deputado da Comissão tem a possibilidade de rejeitar a emenda que prevê justamente a salvaguarda para que isso não volte a ocorrer? O Fioza, quero dizer também que eu disponibilizei esse inquérito aos deputados, não só aos membros da Comissão Especial, como a todos os 513, disponibilizei no final da tarde de hoje, coloquei no sistema da Câmara, protocolei para que todos possam ter acesso assim como nós. A atual configuração da Comissão Especial, nós somos minoria, nós, de 34 membros, nós somos em aproximadamente 14 ou 15 no máximo. Então, se não houver uma mudança na composição da Comissão Especial, o voto impresso será derrotado na tarde de amanhã na Comissão Especial. Ô, Fioza, olha só, a composição da Comissão é um extrato da Câmara. Estava tudo tranquilo para ser aprovado por larga margem de votos. Depois que o excelentíssimo senhor ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados, reunir isso com várias lideranças, a maioria desses líderes trocaram os seus respectivos ligados na Comissão por comentados que assumiram o compromisso de votar contra o relatório. Então, é isso que aconteceu. É outra interferência do Barroso, uma interferência explícita do Barroso. Se eu faço isso, de acordo com o artigo 84 da Constituição, eu estou em curso em crime de responsabilidade. E ele não devia fazer isso. ele poderia, se fosse convidado, falar alguma coisa lá. Agora, ir lá, de forma quase que escondida, de forma quase que sorrateira. E no dia seguinte, os integrantes da Comissão, uma parte considerável ser trocado para derrubar o voto impresso. E depois ele vem, o ministro, com toda a turbulência dele, falando grosso, dizendo que as urnas são invioláveis, que o presidente da República, ele não pode acusar ninguém de mentiroso sem prova, mas acusou o presidente da República de mentiroso, de fazer fake news. Se faz isso comigo, quer fazer isso comigo, imagina o que não faz com o do povo qualquer por aí. São donos da verdade, são donos da tua vida, são os senhores da morte. Não pode o ministro Barroso ter uma atitude como essa. É uma atitude deplorável perante toda a sociedade, também junto aos seus pares. Outras questões, ele pode até estar certo. Paciência, né? Se ele votou contra algo que eu queria que votasse favorável, mas ele demonstra claramente que é a vontade dele. Ele, como advogado, ele pode defender quem bem entender. é o direito do advogado defender o maior bandido do mundo. Ele defendeu um dos maiores terroristas do mundo, César e Batistinha. É direito dele. É direito de votar, por exemplo, no direito das amantes. Procure saber o que é isso. Ganhamos por 6 a 5 essa causa. O Barroso pode votar, dizer que se a dona Maria, se o seu João morrer hoje, e a dona Maria estiver grávida e com mais três filhos em casa, a possível amante do marido dela, falecido, possível, vai dividir a pensão e os bens. Ele pode defender drogas? Eu não defenderia. É direito dele. Ele pode querer dizer que a redução da idade do estupro de vulnerável passa de 14 para 12 anos? Direito dele. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu não quero a minha filha de 12 anos depois da decisão do senhor Barroso poder ter relações sexuais. Eu não poder com qualquer um de 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos e eu não poder fazer nada. Não vai ser acusado de estupro de vulnerável. É direito dele? É direito dele. Não vou desqualificá-lo, mas tudo o que ele defende não se adequa à sociedade brasileira. e essa questão agora é uma coisa gravíssima, que o que está em jogo é a nossa liberdade. Olha o que já aconteceu, que vem acontecendo em alguns países aqui. O ministro está aqui uma matéria. Chegou agora aqui. A matéria de fora. Ministro do Supremo do Tribunal Federal defende nos Estados Unidos descriminalização de aborto e das drogas. O ministro fazendo campanha, lobby lá nos Estados Unidos para defender aborto e drogas. Agora, o que é de mais sagrado numa democracia é o voto. Quem já não viu falar de fraude em eleição do prêmio ou quebra? Nós estamos advertindo com antecedência sobre uma possibilidade, possibilidade de fraude em 2022. Não queremos problemas. Se o candidato do Barroso, nós sabemos quem é, segundo o Datafolha, vai ganhar, talvez no primeiro turno, é mais um motivo para ele querer o voto impresso com contagem pública, que seria a certeza que o candidato do Barroso seria eleito em 2022. O que acontece com o senhor ministro Barroso? Eu não quero falar, não vou falar uma coisa que eu não sei aqui. O que acontece? Por que essa defesa com tanta gana? Parece até um fraflu, o Vasco e Flamengo, o Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio, o País e Vitória. Isso não é futebol, não. Depende da nossa vida. Países onde quem é o candidato é simpático, adotaram essa política, acabaram-se. Cuba, Venezuela, Argentina, situação bastante complicada. Então, a prova cabal está aí, queriam prova? Isso aí. Quem forneceu a prova? O próprio TSE. Ele chama isso aqui, não sou advogado, não? Você é advogado, Felipe? Sou. É o réu confesso. É o réu confesso. Isso aqui, o réu confesso. Então, estão nos autos. Isso, presidente, é importante porque põe em xeque todas as respostas que o TSE tem dado nos últimos dias. porque se o TSE é quem faz, quem administra as eleições e quando nós falamos alguma coisa, a imprensa corre para pegar a versão oficial do TSE, essa versão, na verdade, não vale de absolutamente nada porque o próprio é a pessoa que administra as eleições e que, nesse caso, confessa a invasão tentando nos desmentir. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois, muito boa noite, presidente Bolsonaro, boa noite, deputado Felipe. Olha, quando se fala em apurar eleições, invadir o computador do TSE para apurar eleições, aí a gente vê que não tem muito sentido porque a apuração é feita na urna. Agora, entrar no código fonte da urna eletrônica, isto é grave. Os senhores apresentam, não é uma denúncia, é uma prova. Eu perguntaria ao deputado Felipe exatamente isso. Por que o TSE anterior eleitoral, sabendo disso, omitiu, não tomou providência? E ao presidente Bolsonaro é sobre esta reação da justiça, abrindo um inquérito que, teoricamente, poderia colocá-lo como inelegível. Veja bem, o senhor inelegível e o ex-presidente Lula legível. O senhor aceitaria um resultado assim do TSE? É para mim a pergunta? Eu acho que estou te respondendo. Olha, eu sou uma pessoa... Perguntas. Uma, porque o TSE... Não dá para aceitar. Não dá para aceitar o que o TSE... Eu não quero acusar todo mundo lá, né? O que o Barroso induziu o TSE a fazer com essas provas? Eu acho que os demais seis ministros iam perguntar agora ao Barroso esse inquérito. Você tinha acesso a ele? Por que sabendo disso nós não ficamos sabendo aqui? Começou em 2018. Agora. Agora não. Três anos no inquérito. Três anos sem resposta. Se não é o Felipe oficiar a Polícia Federal para pegar esse inquérito, tem que saber de nada. Alguns acham que eu estou aqui para brigar. Nós sabemos, eu, companheiro da República, os problemas que a população está atravessando. Pandemia, questão de hospitais, desemprego, fome, inflação, preços de combustível. É isso que eu tenho que estar trabalhando. Agora, isso daqui faz parte da minha vida também. Estou aqui depois dos expedientes, se bem que eu sou presidente 24 horas por dia, para mostrar para a população que Brasília não é a capital do mundo. Nós devemos ser os primeiros a impor limites. E parece que querem impor limites nos outros, usando o poder da força. Isso não pode acontecer. O meu jogo é dentro das quatro linhas. Eu gosto de começar a chegar fora das quatro linhas, eu sou obrigado a sair das quatro linhas. É coisa que eu não quero. É como esse inquérito do senhor Alexandre Moraes. Ele abre o inquérito e ele não é adequado para abrir isso. Ele investiga e ele pune, ele prende. É a mesma coisa. Essa urna que agora está comprovada, está comprovada pelo próprio TSE que ela é penetrável. se a gente deixar as eleições acontecer e depois um lado, o meu lado, por exemplo, falar, vou perdi, vou recorrer a quem? Ao próprio Supremo Tribunal Federal? Vou recorrer ao próprio TSE? Não tem cabimento isso. A justiça é necessária, a imprensa é necessária. com o nosso entendimento, nós podemos produzir muito mais para o bem da nossa população. Não pode um ministro ocasionar esse tumulto todo aqui em Brasília e no Brasil e mentindo ainda. E o Barroso mentindo. Ah, o voto impresso não pode ocorrer no Brasil porque tem milícia e PCC. Milícia, querendo associar a mim, como se eu fosse miliciano. tentar me desqualificar. E eu não vou fazer isso com o ministro Barroso. Eu não vou tentar desqualificar. Teria o que falar dele, mas não vou falar porque aqui não é briga de galo. Não é para mostrar quem é mais homem. Aqui é para mostrar, ministro, se bem que não tem que ter certas coisas, não tem mais nem menos. É para mostrar quem é democrata e quem não é democrata. E, vossa excelência, não tem qualquer amor por democracia. Zero. Está demonstrado nos autos aqui de documentos do próprio TSE. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, presidente. Boa noite, deputado. É mais um dia preocupante para a nação brasileira e para o povo que quer apenas mais uma camada de transparência no nosso sistema eleitoral. Nós não pedimos que o sistema seja trocado, seja mudado. Apenas mais uma camada de transparência. e é muito difícil ouvir que, como mostra o próprio relatório do TSE, que compõe o inquérito da Polícia Federal, que o hacker entrou no sistema de abril a novembro de 2018 e que roubou o código-fonte das urnas eletrônicas. Eu queria perguntar para o deputado porque muitos veículos da imprensa tentam colocar como se isso fosse uma pauta do Brasil apenas. apenas uma parte do Brasil estaria preocupada com um sistema que seria perfeito e que hoje nós vemos aí dentro desse inquérito da Polícia Federal que não é. Eu vi, deputado, que o senhor tweetou hoje sobre o Brennan Center da Universidade de Nova York, um relatório bastante rico e eu entrei nesse relatório, eu li o relatório que o senhor tweetou e o Brennan Center da Universidade de Nova York ele estudou todos os sistemas eletrônicos de votação inclusive o modelo das nossas urnas e descreveu, eu fiquei chocada com esse número, mais de 120 tipos de fraudes inclusive no modelo que nós usamos. Eu queria que o senhor falasse um pouco porque não é uma preocupação só dos brasileiros não, não é isso? isso tem sido discutido no mundo inteiro aliás o mundo já evoluiu para as urnas de segunda e terceira gerações apenas Brasil, Bangladesh e Butão que ainda estão nas urnas de primeira geração que são essas urnas em que o voto ele é eletrônico sem ter o impresso esse relatório que eu publiquei e que você cita Ana foi feito então pela Universidade de Nova York e eles analisam dentro dos três sistemas eleitorais as nossas urnas as urnas de segunda geração que são as urnas voto eletrônico mais voto impresso e o sistema que é muito utilizado aí nos Estados Unidos que é o sistema de leitura ótica que o eleitor vota na cédula e depois uma máquina lê aquela cédula esse estudo analisou essas três modalidades e dentro dessas três modalidades eles identificaram 120 possíveis fraudes de ocorrerem em eleições majoritárias ou seja para presidente para senador para governador para prefeito e dentro dessas 120 possíveis fraudes a Universidade de Nova York identificou a fraude que seria mais fácil de acontecer e seria mais fácil de acontecer porque envolveria o menor número possível de pessoas e menos recurso financeiro e dentro dessas 120 possíveis fraudes a fraude mais fácil de ocorrer segundo a Universidade de Nova York é a manipulação de software nas urnas DRE que são as nossas urnas essa é a maneira mais fácil de você alterar o resultado de uma eleição majoritária segundo a Universidade de Nova York eu queria alertar os deputados federais senadores possíveis candidatos a governo de estado que isso não é uma coisa para fraudar apenas possivelmente o presidente da república pode fraudar todos vocês como nós estamos apresentando aqui apresentamos indícios fortíssimos de fora na capital de São Paulo no ano passado isso pode acontecer em vários locais do Brasil e eu falei agora há pouco outros países tem interesse em ter gente na presidência à frente de governo de estado à frente de grandes cidades pessoas mais simpáticas a esse governo da de ovo de fora não preciso entrar em detalhes com vocês isso é uma realidade esses hackers né pode vir de fora do Brasil para exatamente interferir nas eleições aqui e depois que abrir as urnas a gente vai recorrer a quem ao ministro Barroso ao TSE vão dar voz para nós olha aqui o inquérito no final de 2018 vai estar indo para três anos uma coisa simples que dificilmente né vai ser possível chegar no final da linha porque os logs foram apagados onde estava as impressões digitais o o alguém lá passou um pano no copo não tem mais digital escreve aqui ninguém está inventando isso o próprio TSE diz que os logs foram apagados as impressões digitais mas diz que entrou sim em Aperiber no Rio de Janeiro qual a solução nada contra o atual prefeito pode ser até que ele tenha uma votação fantástica de qualquer maneira lá mas pode ter havido fraude lá mas pode ter havido fraude no Brasil em várias áreas em 2018 que o HAC conseguiu o código fonte ele entrou no coração do sistema é importante dizer presidente que a Periber foi comprovada e nesse relatório eles deixam em aberto a possibilidade de ter identificado fraude em outras cidades então o HAC teve acesso a todo o código fonte que o Barroso tem batido no peito e falado grosso por aí que as urnas são impenetráveis mentira Barroso mentira mentira vou falar impenetrável mentira Barroso mentira ministro Barroso vou acelerar mentindo e tem esse inquérito aqui e o senhor tem no teu lado um assessor especial o Janino o Janino que é o que respondeu tudo isso aqui para o policial que assinou embaixo dizendo que entraram sim dizendo que apagaram os logs dizendo que o HAC conseguiu o código fonte o senhor sabe disso ministro não fica bem para a vossa excelência mentir descaradamente dessa maneira e não tente me jogar contra o Supremo levar para o lado do corporativismo que não é esse que está em jogo aqui não tenho problemas com um montão de ministro Supremo problema nenhum zero como eu não tenho problema com vários ministros do do TSE não tenho problema com nenhum do TSE nada zero problema nenhum agora jogar instituições contra mim para defender algo que vossa excelência com toda certeza sabe que está do teu lado o Janino no mínimo tem que mandar o Janino embora para tentar salvar a tua pele isso é uma verdade agora a nossa Polícia Federal vai continuar essa inquérito que a Polícia Federal está a serviço do Brasil não é sob minha influência a PF eu tenho ascendência da Justiça diretor-geral da PF isso aqui vai ser prioridade total para a Polícia Federal continuar investigando agora independente disso ministro Barroso reconheça saia grande a gente pode errar a grande situação que estava em jogo é elas são as eleições de 22 que interessa para todos os brasileiros e para alguns outros países também repito ter gente na presidência gente à frente de governos estaduais de grandes cidades são cidades importantes que tem as jazidas que tem recursos mais variados possíveis botar gente simpática a esses países ou não é verdade quantos países tem interesse no Brasil muitos países tem interesse no Brasil nós temos interesse também em vários países mas a forma de exercer essa ascendência aqui no Brasil não é justo possibilidade enorme de fraudar as eleições está escrito aqui assinado pelo pessoal do TSE que as zonas são violáveis queriam prova estão aí as provas assinadas pelo próprio Janino Presidente deputado nós vamos trazer agora aqui para a nossa conversa o professor Mário Gaziro professor Mário Gaziro é professor da Universidade Federal do ABC aqui em São Paulo é mestre em ciência da computação pela UFSCar e também doutor em física computacional pela USP e ajudou o deputado Felipe Barros o deputado me corrija se eu estiver enganado ajudou o deputado na análise desse material já que o deputado é o relator da PEC do voto impresso auditável na Câmara professor boa noite em primeiro lugar obrigado pela presença aqui no programa pela disponibilidade em conversar conosco queria que o senhor desse o depoimento do senhor sobre as impressões que o senhor teve como um especialista sobre todo esse material que foi levantado esse relatório do Tribunal Superior Eleitoral e as informações colhidas até agora pela Polícia Federal mais uma vez boa noite professor seja bem-vindo boa noite eu fui um dos diversos especialistas que participaram ao longo da comissão especial e tivemos acesso ao inquérito uma vez que o inquérito é sigiloso mas uma vez que nós estamos participando efetivamente da comissão especial tivemos acesso a ele também bom o que eu posso dizer aqui é corroborar praticamente tudo que foi apresentado aqui algumas coisas são conjecturas tudo bem mas embora algumas conjecturas apresentadas hoje se poderia alterar ou não a gente não tem como sair do não tem como definir o que aconteceu exatamente justamente pela perda do log resta chamar a atenção que esse log que foi perdido ele tinha meros 80 gigabytes ou seja ele eram só bastariam dois pendrives de 64 giga e a gente teria e o TSE teria feito backup disso e teria como a gente saber exatamente o que é que esses hackers fizeram tudo indica que foi um ativismo da primeira vista porque o TSE não descobriu que o hacker estava lá dentro e o hacker mesmo entregou elementos para a imprensa para dizer que eles estavam lá isso é um comportamento típico de ativismo ou seja o hacker entra mostra que era inseguro e sai sem fazer nada mas o fato do TSE ter perdido o log deixa possível todas as conjecturas então agora a gente não tem como saber se foi um mero ativismo ou não porque não tem esse registro esse registro teria sido muito simples de ter sido feito bastariam dois pendrives e teria feito uma cópia Presidente, deputado tem questionamentos? Por favor, presidente É a mesma coisa que eu estou respondendo um inquérito da colexão de Moraes interferência na APF então o ministro Moro naquela época o ex-ministro Moro peticionou para que aquela reunião nossa secreta fosse divulgada fosse tornada pública onde ali estariam então as provas para comprovar que o ministro Moro estava falando a verdade eu não tinha obrigação de entregar aquilo que é uma sessão reservada nossa não foi um ato administrativo e o que nós resolvemos fazer? Entregamos e foi comprovado ali que não tinha nada agora o TSE fez diferente apagou a pista podia ter feito igual fiz entrega aí não tem nada entrega aí não entregaram como disse aí o professor apagou aí fica aquela enorme interrogação houve ou não houve manipulação de números por ocasião das eleições uma interrogação enorme e qualquer um chega à conclusão se apagou se eu tivesse destruído lá o meu chip não entreguei o Moro já estava falando tá vendo não entregou porque lá estava a prova de interferência dele junto à Polícia Federal coisa que não aconteceu alguma observação deputado? não apenas agradecer ao professor Mário que tem nos acompanhado na comissão especial desde o início me ajudou a decifrar esse inquérito que utiliza muitas palavras técnicas e desde que eu obtive acesso a esse inquérito consultei não só o professor Mário como inúmeros especialistas para que a gente não incorresse em nenhuma injustiça ou fake news o fato é um é possível invadir dizer que as urnas são invioláveis é fake news Guilherme Fiusa só lembrando oi professor quer complementar por favor por favor sim sim queria complementar que uma vez que se chega no sistema é tão falado que as urnas ficam fora da internet mas uma vez que se chega lá no coração lá no código fonte realmente sem saber o que aconteceu aquilo pode ter sido replicado a partir da matriz para todas as urnas então os especialistas sempre disseram que o fato da urna não estar na internet não indica que ela não pode ser hackeada e eu friso isso com o seguinte os hackers existem muito antes da internet a internet comercial existe desde 1995 mas os hackers existem desde quando existe o computador então não é uma exclusividade da internet de ser hackeado basta passar pela internet em algum momento e esse é um indício forte para provar mais uma vez embora esse ataque ele está relacionado a qualquer tipo de voto voto impresso ou não impresso mas isso justifica mais ainda o uso do a adoção do voto impresso na urna porque uma eventual adulteração que seja na central da TSE ou eventualmente na mídia de carga pela empresa que carrega o software da urna isso não teria como passar desapercebido no sistema de voto impresso porque o eleitor vai ver o seu voto escrito no papel ali então o voto impresso garante todos esses problemas Guilherme Fiusa o professor Mário Gaziro na escuta por favor Fiusa boa noite professor pois bem então sabemos que as eleições Fiusa acho que o presidente tem uma observação a fazer vou te interromper por favor presidente interessa o professor também a matéria agora das 8 horas e 3 minutos 20 horas e 3 minutos do CNN então está tendo a grande mídia falei agora pouco da G7 agora CNN TSE pediu a PF apuração sobre invasão 10 dias após segundo turno em 2018 um pedido encaminhado para a Polícia Federal no dia 7 de novembro de 2018 solicitava investigação sobre uma possível invasão ao sistema digitais pois foi comprovado aqui no inquérito da PF não concluso mas pela documentação fornecida pelo próprio TSE comprova eu fico feliz de ver que a imprensa está dando uma repercussão e tratando com seriedade essa questão Fiusa professor então eu ia perguntando se agora nós sabemos que as urnas nas eleições de 2018 foram enfim ficaram passíveis de violação por essa invasão ao sistema eu queria perguntar o senhor se também na etapa de totalização pode ter havido violação provavelmente não porque isso foi isso aconteceu antes anteriormente mas a gente nunca sabe que tipo de informação foram roubadas mas provavelmente aquela ação que está descrita no inquérito que houve toda uma ação por parte interna do TSE de reestruturar eles se adequaram bastante dá para ver que foi feita uma grande ação para suprir as vulnerabilidades ou seja um TSE que até então sempre falava para o público que era invulnerável internamente para a Polícia Federal e internamente nos memorandos a gente consegue ver pelo documento que eles assumem que existiam vulnerabilidades antigamente então a gente vê um TSE com um discurso bem diferente do que ele faz para o público no geral mas sim eles tomaram uma série de ações até a época do totalizado então provavelmente não chegou até lá como eu disse já muito provavelmente foi provavelmente deve ser um caso de ativismo porque se um criminoso que não quisesse meramente fazer um ativismo tivesse tido esse nível de acesso ele não teria se entregado ele não teria não se entregado ninguém sabe quem é ele a polícia não tem nem pista de como vou chegar a ele provavelmente o caso esfriou mas uma pessoa com esse nível de acesso se quisesse ficar adulterando poderia ficar lá escondido ele ou eles não sabemos que grupo fez isso entrou e saiu e falou como é que fez isso então normalmente o que a gente acompanha nos casos de hacking nesse tipo é de mero ativismo muito provavelmente eles não mexeram em nada o problema é o fato do TSE ter perdido esses logs o nível de terceirização não ter feito os backups não sabemos se foi proposital ou não uma coisa que eu ensino para os meus alunos no curso de forense do MBA da USP que eu dou é a cadeia de custódia digital é muito importante o que o TSE mostrou agora é que ele perdeu o controle da cadeia da custódia ele não podia ter perdido esses arquivos de log uma vez que você perde isso você perde a razão do tribunal e aí você tem que ficar sujeito a qualquer tese ou qualquer conjectura que apareça porque ele não tem mais a cadeia de custódia da prova ali no meio que foi os logs que foram perdidos então não tem como desprovar eventuais conjecturas que possam aparecer essa é a gravidade da situação o senhor pediu a palavra presidente professor por favor esse hack não foi descoberto ele se revelou ele se apresentou um outro pode ter feito um trabalho com mais profundidade que porventura pudesse termos suspeitas fortes de ter e ter adulterado números da votação olha aí como eu disse fica no reino da conjectura tudo pode como dizia o ministro o ex-presidente Marco Maciel tudo pode acontecer inclusive nada a gente está exatamente nesse ponto o fato de não ter as provas faz com que a gente não consiga concluir acontece mais ou menos igual aconteceu na eleição na auditoria de 2014 a auditoria que o PSDB fez das urnas muita gente acha que descobriu que não teve fraude mas na verdade aquela auditoria é importante porque ela na verdade descobriu que não era auditável o que a auditoria de 2014 do PSDB concluiu foi que não dava para saber se teve nem se não teve a gente está na mesma situação agora os arquivos log foram apagados então não dá para saber se eles adulteraram ou não se a gente pensar pelo pior caso pode ter acontecido sim a gente não tem prova do contrário essas provas do contrário não foram perdidas pelos hackers foi perdida pelo próprio TSE deputado algum comentário ou seja nem das não serem auditáveis quando existem indícios de fraude o próprio TSE apaga os indícios de fraude vamos a mais uma pergunta José Maria Trindade é isso ou no investigação recentemente a gente teve a notícia de um software pode concluir professor por favor não só para concluir o deputado que muitas vezes não se vai a fundo houve um caso também em 2006 na Lagoas que é bem conhecido e não foi feita a investigação completa de suspeita de fraude alguns casos o caso que o presidente tem falado muito agora da similaridade dos dados lá em São Paulo um relatório técnico de peritos disseram que foi uma homogeneidade na chegada dos votos mas realmente é muito raro a gente não vê essa homogeneidade acontecer em nenhum outro lugar então esses indícios aparecem mas a gente não tem como pesquisar fundo justamente porque volta a bater na tecla do voto impresso se tem o voto impresso a gente pede uma auditoria vai lá e constata essas coisas mas o TSE insiste em não ter o voto impresso de maneira a deixar simples não vamos judicializar vamos deixar uma coisa simples para que fica judicializando vamos resolver rápido a eleição não gente a gente tem que resolver com segurança que leve uma semana que leve um mês mas a gente tem que ter certeza do que está acontecendo de que não estamos sendo sujeitos a ação de quadrilhos nem de hackers agora sim José Maria Trindade com você Zé recentemente nós tivemos acesso a notícia de que um software pode invadir celulares ligar a câmera ouvir enfim há um um trabalho internacional inclusive entre poderes entre países e hoje o presidente Jair Bolsonaro levantou uma possibilidade que eu acho perfeitamente possível né de interferência externa por exemplo em países que criam software assim de interferência então é possível que um país possa interferir nas eleições brasileiras ou mudando resultados ou mesmo nos julgamentos porque pelo que ficou comprovado aí esse hacker teve acesso a julgamentos né a documentos e decisões do próprio TSE nós tivemos recentemente uma denúncia do hacker que foi entrevistado por mim pela equipe do professor do deputado nós tivemos uma confissão de que haviam não tem que ser constatado mas de que haviam elementos no grupo que atacou em 2020 que haviam gente do Irã tá e provavelmente vindo do Irã não são meros hackers não são crianças invadindo coisas humanos pequenos pode muito bem ser um caso de cyber guerra né de avaliação então uma coisa que já foi levada inclusive pelo deputado ao conhecimento do pessoal de guerra eletrônica tá então a gente já tem relatos tá foi colhido dentro da cadeia tá o hacker que foi entrevistado recentemente tá comentando num acesso que nessa ocasião ele não invadiu totalmente o TSE mas ele conseguiu cópia das bases de dados esse hacker assumiu que tinha gente do Irã no grupo dele então a gente não sabe até que ponto tá tendo tem essa questão da hegemonia internacional envolvida tá e de chamada das guerras eletrônicas né que é uma coisa crítica na década 30 anos 50 anos atrás ia pra guerrilha no meio do mato hoje não hoje se um governo quiser destabilizar um país basta por exemplo invadir aqui e travar o nosso sistema financeiro tá e de repente nenhum funcionário imagina se nenhum funcionário público do executivo recebe seu salário por uma semana vai virar um caos no país pra guerrilha com armas você conseguirá um caos no país eletronicamente então é muito importante principalmente esse tipo de denúncia que não tem sido investigado muito a fundo tá a denúncia de que havia membro da gente do Irã junto com com a equipe dos hackers que invadiram em 2020 né que fizeram o ataque né devia ter se chamado muita atenção e aberto uma nova linha de investigação inclusive internacional em relação a isso e não se vê isso tá o que se vê simplesmente um desdém pra dizer ah provavelmente é mentira do hacker gente isso é uma posição muito grave tá países externos entrando foi o próprio TSE mandou prender um hacker em Portugal pra entrar aqui esse hacker em Portugal ele pode estar a serviço de outros países ainda tá na rede europeia presidente o professor complementar então não precisa de armas pra um ditador chegar ao poder ele chega pro hacker também né para um traidor assumir o comando de um país não precisa ser pela força ele chega através do hacker usando esse tema eleitoral que nós temos que tá comprovado pelo próprio TSE que ele não é blindado como diz o ministro Barroso lamentavelmente como diz o nosso ministro Barroso que mente descaradamente ele podia ter se equivocado mas nesse caso quando ele fala que não quer o papel que o Brasil ainda tem muita milícia e tem o PCC e tem o crime organizado ele tá mentindo que o papel não vai pra mão do eleitor e aqui esse negócio de roubar um a um já era votinho por votinho já era isso aí é coisa do passado agora é do atacado acerta o programa pode acertar não tô dizendo que sim pode acertar se o hacker desse entrou aqui imagine o professor falou em hacker iraniano e nós sabemos como é que funciona essa questão no mundo todo pode simplesmente botar alguém que interessa no governo que vai ser simpático a esse país o Barroso se preocupa tanto com desculpa o Barroso se preocupa tanto com o voto impresso que pode cair na mão de milícia do PCC mas ele esquece que a milícia pode contratar hackers a gente tem aí o caso de hackers os hackers trabalham por dinheiro pra criar sistemas pra tentar fazer essas invasões adulterar as urnas então a milícia não vai agir meramente no papel ali ela pode agir por isso que a gente pede o voto impresso porque se eventualmente se contratar hackers de alto nível eventualmente e conseguir entrar no TSE novamente e pegar essas coisas e mudar você consegue adulterar a eleição direto na fonte ou atuar direto com um prestador de serviço que faz a carga do sistema então a preocupação deles é tão grande que a milícia vai atacar o papelzinho e é irreal porque o papelzinho tem uma assinatura digital difícil de quebrar seria como quebrar uma conta bancária pra cada voto então é muito mais fácil a milícia atuar eventualmente ou a bandidagem atuar diretamente nas fontes na questão do software do que ir ali atacar o papel que agora tem uma certificação uma assinatura digital por isso que nós pedimos o voto impresso e somos enfáticos nisso Oi, antes de partirmos pra próxima pergunta da Ana deixa eu só fazer um registro aqui mais de 260 mil espectadores agora nos canais do YouTube da Jovem Pan canal de Os Pingos nos Is e canal Jovem Pan News muito obrigado a todos pela audiência e se você está chegando agora aqui ao canal ainda não é inscrito aproveite, se inscreva e também deixe seu like se estiver curtindo aqui o nosso programa de hoje não esqueça deixe sempre seu like nesse e em todos os vídeos aqui do canal de Os Pingos nos Is Ana Paula Henkel sua pergunta Ana professor, quero trazer um pouco da eleição americana porque temos que aprender também com os erros e os acertos de outros países embora a eleição americana são 50 eleições diferentes em cada estado mas aqui no Arizona por exemplo que está passando por uma auditoria oficial da eleição presidencial de novembro exatamente aí como o senhor disse a cadeia de custódia não está clara e logs foram apagados então a dificuldade da auditoria está exatamente nisso no Arizona e muitos condados que usam apenas a urna eletrônica na Geórgia muitos oficiais que trabalharam na eleição eles foram treinados e aprenderam no treinamento que os tablets que eles usavam para a contabilização dos votos não poderia ser acessado pela internet no entanto após a eleição alguns desses oficiais disseram e assinaram declarações aí em cartório que esses tablets foram acessados pela internet então eu tenho duas perguntas para o senhor a primeira muito se diz aí que as nossas urnas eletrônicas no Brasil elas são impossível de serem acessadas pela internet isso é verdadeiro é falso e a segunda pergunta é em relação e também muito divulgada pelo TSE uma informação divulgada pelo TSE e pelo próprio ministro Barroso que sempre diz que já há auditoria é só conferir o boletim de urna ao final de cada sessão mas nós desconfiamos exatamente da viagem do voto desde a urna eletrônica até o sistema eu queria que o senhor falasse sobre isso porque muita gente não entende que o boletim de urna ao final de cada sessão não é necessariamente uma auditoria do que cada eleitor digitou ali na urna eletrônica não é isso? é de forma alguma tá bom a primeira questão se a urna está na internet ou não a gente sabe que a urna não está na internet isso é conhecimento público porém o software que roda na urna ele passou pela internet para chegar até a urna sem contar que ele passa também pelas mãos de terceirizados não é só meramente os funcionários do TRE que fazem a carga então esse software não só existe o perigo de ser atacado na fonte como revelou o relatório o inquérito hoje é uma tentativa que se chegou até a boca do gol se chegou até onde os sistemas eram feitos como ele passa por muitos caminhos até chegar na urna então o que o TRE alega que a urna não pode ser hackeada como eu disse isso é uma fake news porque como eu disse os hackers não surgiram só depois da criação da internet sempre existiram hackers tudo que é computacional se você tem acesso físico ao equipamento você pode hackear eu posso Ana Paula eu posso ir na sua casa por exemplo se você desligar o seu computador da internet se eu tiver acesso físico a ele eu posso instalar um softwarezinho que captura tudo que você digita eu volto dali um mês mesmo que você não entrou na internet nenhum dia eu tenho acesso físico a ele de novo eu pego de volta eu copio de volta esse arquivinho com tudo que você digitou e eu vou ter hackeado eu vou ter hackeado você sem você ter usado a internet o mês todo desde que eu tenha acesso físico ao equipamento e é o que acontece com a ordem eletrônica os técnicos existem técnicos terceirizados contratados pelos TRS que conseguem e tem esse acesso e tem que prestar um serviço não estou generalizando mas é mais um ponto mais um canal de ataque efetivamente que tem que ser controlado e justamente o inquérito de hoje mostrou que o começo desse ataque de 2018 começou por uma não se sabe não mas por uma senha vazada numa terceirizada dessa então foi uma senha de uma empresa terceirizada está chamada o nome vai aparecer daqui a pouco quando eles abrirem as cotas mas ficou constatado que tudo começou a partir de uma empresa terceirizada dessa então é bem crítico agora com relação ao outro ponto de auditabilidade a segunda pergunta que você fez qual foi mesmo? desculpa a segunda pergunta é em relação que o próprio ministro Barroso também divulga que já há auditoria não precisa a gente não precisa porque o boletim de urna já é auditoria mas não necessariamente o boletim de urna reflete o que todos os eleitores declaram ali na urna olha o que acontece aí é que existe níveis de auditoria de software quem defende a urna atual do TSE defende que são feitos auditorias em software mas porém existem outros pesquisadores e outros cidadãos também nós defendemos que a auditoria ela não pode depender de software obrigatoriamente porque uma auditoria software feito por software pode eventualmente ser alterado por hacker por programa malicioso e o papel não o papel ele pode até ser adulterado eventualmente o software pode adulterar o papel mas é uma garantia a mais porque o eleitor tem que conferir o papel dele a gente coloca um elemento a mais e olha que estranho quando o TSE quer mostrar que o sistema é seguro ele recorre ao que? ao boletim de urna ele fala não olha aqui qualquer problema que der na totalização a gente vai lá ver o boletim de urna que é o que? impresso por que não estender essa garantia de qualidade também para o eleitor se o TSE imprime o boletim de urna para ele ter um registro físico de cada TSE para ele não perder os TSE ou se ele tiver qualquer problema vamos estender isso para dar urna para dentro também vamos dar ao eleitor também a possibilidade de conferir que esses votos sejam conferidos um a um no sistema de pões hoje o TSE tem essa garantia do TSE então olha como o papel é importante o mesmo discurso que destrata o uso do voto impresso no papel ali é o que usa por outro lado o papel para garantir que nada foi alterado presidente deputado posso fazer posso fazer uma observação por favor deputado o ministro Barroso ele afirma que e ele afirma repetidas vezes o seguinte que nós vivemos no país das milícias imaginem só fazer o transporte de não sei quantas milhões de cédulas que isso seria o caos acontece que a cédula ela é um registro físico do voto ela não some ao contrário dos arquivos log que o próprio TSE sumiu com eles então veja aliás a memória que sumiram é semelhante a do celular e o TSE não tinha backup disso é isso aqui então não faz sentido a argumentação do ministro Barroso algum comentário presidente é nós estamos com a mesma linguagem aqui foi comprovado que se invadiu o sistema de votação do TSE que o próprio TSE comprova isso aí um documento assinado pelo executivo e depois quando nós tínhamos como saber se foi alterado ou não o que o HACS fez lá dentro o próprio TSE apaga os logs apaga as impressões digitais então está comprovado o que aconteceu lá dentro o TSE o TSE não não quero culpar o TSE o ministro Barroso queria a prova estão aí as provas aí eu vi agora aqui na uma TV me passaram aqui que o Eduardo Bolsonaro vai colher assinatura a partir de amanhã para uma CPI das urnas eletrônicas vamos convidar não vamos fugir meu filho em conseguindo assinatura o suficiente convidar o ministro Barroso para ele apresentar as provas que as urnas estão intransponíveis ele apresentar as provas que o que está aqui no inquérito da polícia federal assinado pelo próprio secretário especial dele atualmente não é verdade inclusive presidente deputado Eduardo vai entrar no ar com a gente em instantes ele já está conectando aqui daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o deputado justamente sobre esse pedido dele da abertura da CPI das urnas daqui a pouquinho ele deve conectar com a gente antes queria fazer mais uma pergunta ao senhor deputado Felipe Barros qual que é a expectativa para amanhã então agora diante dessa revelação dessa informação importante que o senhor e o presidente trouxeram hoje aqui nessa entrevista desse inquérito da polícia federal e desse relatório do tribunal superior eleitoral será que isso pode mudar o ambiente para tornar a situação mais propícia à aprovação da PEC amanhã do voto impresso auditável deputado Vitor nós estamos falando de provas o que nós mostramos aqui são provas assinadas pelo próprio tribunal superior eleitoral com isso eu espero que as lideranças partidárias que os meus colegas deputados deputadas que os presidentes nacionais de cada um dos partidos sejam sensibilizados e mais uma vez retomem a composição original da comissão especial fazendo com que a gente consiga aprovar na comissão especial a matéria amanhã e que vá para plenário e no plenário que vença quem tem votos agora é importante que a gente tenha uma deliberação disso na comissão especial favorável para que a matéria possa então seguir ao plenário só quero dizer que numa democracia você ser favorável ao contrário a determinada matéria é natural o que nós não podemos é continuar fazendo esse debate sob as premissas falsas que o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem divulgado para a imprensa Guilherme Filza mais uma pergunta Filza o deputado Felipe Barros pois é deputado o senhor está então imaginando um cenário em que se instaura uma CPI uma CPI do voto do voto atual do sistema atual CPI da urna eletrônica sem sem auditagem como isso se casa com o cronograma de alterações do sistema eleitoral em tempo hábil para as eleições de 2022 eu acho que são duas coisas diferentes é uma CPI é para investigar fatos passados como esse fato que ocorreu em 2018 a PEC na comissão especial que nós estamos discutindo para falar daqui para frente então daqui para frente nós defendemos o modelo do voto impresso com a apuração pública porque é isso que todos os países democráticos concluíram que é o melhor modelo o modelo mais seguro menos vulnerável a fraude e em relação ao passado nós no meu ponto de vista temos que fazer uma CPI para investigar aquilo que se passa dentro da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE O Filza eu acho que você perguntou outra coisa desculpa o que eu fiz eu acho que ele perguntou a pressa porque tem aquela questão da anuidade até um ano antes para se fazer valer agora o que eu entendo e muito a gente entende que essa questão da antecedência de um ano são para questões relacionadas à política em si a contagem não a contagem não tem nada a ver não tem que ter o princípio da anuidade da contagem então essa PEC aqui não tem a pressa tem que ser aprovada até o final de setembro para que um ano antes seja colocado em funcionamento não tem nada a ver isso aí o governo federal eu garanto aqui junto com o Paulo Guedes nós garantimos recursos para a compra das impressoras inclusive as maquininhas atualmente de botação tem um plug para você acolpar ali a impressora meu Deus do céu se fosse tão preciso assim para que fazer aquele plug custa mais caro fazer aquele plug não tem problema nenhum está tudo do lado do bem da democracia da transparência só está mal na fita o senhor ministro Barroso que tem que explicar inclusive como é que tem o Janene do teu lado o homem que foi o dono da informática o dono das das chaves criptográficas o dono do excesso sempre foi cidadão e nós aqui cada vez mais apontamos para a direção juntamente com a opinião pública que algo de muito grave estava acontecendo há algum tempo no TSE e parece que essas pessoas que dominavam são poucas pessoas fazem agora um lobby junto ao próprio ministro Barroso que não sei por que motivo o que está acontecendo com ele para ele ser simplesmente o pitbull do Supremo Tribunal Federal é o pitbull não pode a urna está aqui eletrônica é precisa é auditável é bacana é indisponível é penetrável se toca mais no assunto por que acreditar nele com a CPI a gente vai botar para fora porque eu vou colaborar com a CPI também agora dá tempo ainda dos outros ministros ou seis ministros do TSE que não me entenderam embarcaram nessa onda aí do do Barroso bem como o próprio Alexandre Moraes agora que viu a brinquedo contra mim e voltar atrás e voltar atrás eu vou ser acusado de fake news ou o Barroso depois desse processo apresentado aqui e olha quem é o pitbull do Barroso é o Janine o x-tudo lá do TSE as cartas estão na mesa nós queremos mais do que isso o povo exige eleições limpas democráticas um voto democrático a certeza de quem você Fiúza votou foi porque ela pegou mais ainda a contagem pública dos votos não temos problema de quem vai ganhar a eleição ano que vem quem ganhar ganhou e não mergulhar o Brasil num clima de incertezas desconfianças e não sei mais o que pode acontecer fraudar a vontade popular é um crime exemplo o senhor Barroso isso aí é um ato atentatório à democracia o senhor ministro Barroso isso é um ato atentatório à democracia comprovado com o próprio documento do TSE não sei o que estou dizendo não é a polícia federal que chegou a essa conclusão não é a polícia federal o próprio TSE escreve aqui confirma que entraram na interferiram nas eleições de APNBR Rio de Janeiro e não fizeram nada e como perguntei ao professor esse hack não foi descoberto ele se apresentou e não olha eu entrei fiz isso aquilo 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 o que o TSE fez apagou os logs apagou as pegadas em vez em vez de fazer um backup daquilo segurar para apurar procurar saber realmente o que aconteceu deixou para lá parece até que esse hack aí ou o outro hack pode ter feito a mesma coisa com intenção até maior do que esse outro se fez presente navegando em nosso alucuração em todo o sistema do TSE olha eleições sob suspeita não são eleições isso não é democracia o senhor ministro Barroso lamento mas o senhor está tentando contra a democracia isso é crime isso é crime e não queira acusar os outros daquilo que pelo que tudo indica pelo que tudo indica o senhor é Augusto Nunes a Denise e a Mereno que segue está acompanhando essa nossa conversa quer saber do presidente do deputado se uma CPI conseguiria apurar o que o hacker queria saber queria como a cidade a Peribé que tem 11.612 habitantes olha Augusto tudo apagado você não vai apurar isso o que a CPI vai apurar é comprovar que as urnas são vulneráveis isso que interessa a Peribé agora fica lá com todo respeito não conheço o prefeito da Peribé não conheço não quero fazer nenhum juízo contra ele talvez ele nem saiba o que ia acontecer com toda certeza um município pequeno ali no Rio de Janeiro a bomba está lá com a Peribé mas a Peribé acaba de ficar famosa agora acho que o prefeito quer me telefonar e falar presidente muito obrigado todo mundo quer conhecer a Peribé agora Augusto só para comentar é o que eu falei mais cedo um hacker com toda essa estrutura um hacker ou um grupo de hackers a gente não sabe exatamente quem foi as pessoas que fizeram isso com toda essa estrutura que usa uma VPN do Panamá para não ser identificado que tem tempo mais de seis meses para ficar dentro do sistema do TSE que faz toda essa logística certamente não é para influenciar nas eleições de a Peribé eu não conheço a Peribé quando eu for no Rio eu vou fazer uma parada inopinada com o helicóptero da FUNSA aérea lá é a Peribé eu sou o pessoal da Peribé aguarde aí valeu bom, agora sim conforme prometido nós já conseguimos contato com o deputado Eduardo Bolsonaro aqui conosco deputado Eduardo que anunciou agora há pouco nas redes sociais que vai pedir a abertura da CPI das urnas seja bem-vindo deputado boa noite boa noite Vitor Fiuza Augusto Nunes Ana Paula Felipe Barros Jair Bolsonaro tomando conhecimento dessas notícias e sendo elas públicas existe um fato determinado com suspeitas fundadas para que nós venhamos a abrir uma CPI para que de fato a gente possa ouvir todos os lados envolvidos né o Felipe Barros demonstrou através não da sua opinião mas um relatório da Polícia Federal onde Giuseppe Janino que é tido como pai das urnas eletrônicas sim admite que o sistema foi invadido agora a estranheza é foi invadido em outubro porque somente em novembro foi aberto esse inquérito para uma investigação e para além disso como restou demonstrado através da leitura dos documentos produzidos pela Polícia Federal nada é óbvista que antes de abril de 2018 esse hacker ou outros hackers possam ter acesso ao nosso código fonte código fonte é o código necessário para você organizar o software que faz as eleições recentemente eu compartilhei nas redes sociais uma matéria record onde Boris Casoy mostra ou da rede TV se não me engano onde Boris Casoy mostra testemunhas dizendo relatando exatamente isso que está sendo mostrado aqui pessoas que apertavam o número 1 e direto era computado um voto para o candidato do PT antes mesmo que a pessoa pudesse apertar a tecla do confirma do corrige ou de anular então as suspeitas são fundadas e isso daí na minha opinião é mais do que uma prova cabal necessária para que nós mudemos o nosso sistema eleitoral quem se contrapor a esse tipo de coisa está negando a realidade José Maria Trindade deputado Eduardo Bolsonaro na escuta Zé Litor posso só fazer um parênteses rapidamente por favor deputado por favor vamos lá na comissão especial nós convidamos o senhor José Pjanino bem como o atual secretário de tecnologia da informação senhor Júlio Valente a comparecer na comissão especial nas audiências públicas por mais de três vezes e eles se recusaram a contribuir com os debates da Câmara dos Deputados não foram nós não temos poder de convocação então por isso também se faz acessar essa CPI proposta pelo Eduardo Bolsonaro para que a gente possa ouvi-los oficialmente na Câmara do Deputado Algo mais presidente Oi deputado por favor deputado Eduardo Vale lembrar também que eu deputado Felipe Barros deputado da cabineira de Etoni Bia Kicis José Medeiros dentre outros Lincoln Portela nós fomos convidados pelo TSE e fomos lá e ouvimos mais de três horas de exposição dos técnicos do TSE quando o deputado Felipe Barros sugeriu que fosse ouvido um especialista que ele levou ao TSE essa oportunidade lhe foi negada para que esse técnico pudesse expor as suas fundamentações e contradições diferentes às zonas eletrônicas então mais uma vez mais um indício para colocar a pulga atrás da orelha sobre a lisura e a confiabilidade do nosso sistema eleitoral brasileiro diga presidente o Eduardo você quer dizer o seguinte com todo respeito a você ao Felipe a Bia e no TSE você não tem conhecimento profundo de informática então vocês muitas vezes acontece comigo também a pessoa está falando lá a gente fica fica voando a gente não tem conhecimento quando vocês querem levar um técnico para lá um especialista eles não admitiram foi isso? exatamente presidente não foi admitido não foi dada a palavra a esses técnicos seguindo então José Maria Tridade eu queria eu queria voltar aqui a esse assunto aí da emenda a constituição exatamente no artigo 16 prevê o princípio da anualidade não é possível mudar as regras do jogo com o jogo em andamento tá certo mas nesse caso aí eu concordo com o presidente Bolsonaro e com o deputado de que não se trata de regramento eleitoral isso aí na verdade é uma operacionalidade que entendo que não precisava nem emenda à constituição o próprio TSE poderia fazer adaptações e enfim fazer essas mudanças e a justiça eleitoral tem essa possibilidade de fazer normas que valem como lei e eu vi que no último projeto no último parecer do senhor deputado Felipe o senhor coloca imediatamente ou seja a ideia é de que não haverá essa barreira aí da anualidade se a emenda for aprovada no congresso é eu coloco na nova versão que apresentei hoje do texto na verdade a interpretação que é do próprio Supremo Tribunal Federal as regras que precisam respeitar o critério da anuidade são as regras que podem gerar uma desigualdade entre os candidatos normas que falam só sobre procedimento como é o caso nós estamos falando de um procedimento que vai ser adotado em todo o país normas que falam sobre procedimento pelo próprio Supremo Tribunal Federal não precisam respeitar a anuidade necessária então eu acrescento essa esse artigo no meu substitutivo esclarecendo exatamente esse ponto e antes de passar para a Ana Paula Henkel que vai fazer mais uma pergunta para o deputado Eduardo Bolsonaro quero registrar aqui mais uma vez nesse momento 250 mil espectadores ainda nos acompanhando aqui nas transmissões de Os Pingos nos Is no canal Os Pingos nos Is e também no canal Jovem Pan News muito obrigado a todos uma edição especial de Os Pingos nos Is nessa quarta-feira com uma entrevista importante com o presidente Jair Bolsonaro e também com o deputado Felipe Barros agora também recebendo o deputado Eduardo Bolsonaro e você que está aqui nos acompanhando não esqueça sempre se inscreva aqui no canal se ainda não é um dos inscritos dos mais de 3 milhões e 600 mil inscritos aqui do canal de Os Pingos nos Is e também deixe seu like isso fortalece o nosso canal leva adiante o nosso conteúdo então se você está curtindo o nosso programa de hoje não esqueça deixe seu like seguindo Ana Paula Henkel sua pergunta Ana deputado Bolsonaro eu estava aqui pesquisando sobre o ex-secretário de tecnologia do TSE o Giuseppe Janino porque essas informações de hoje são gravíssimas e eu achei aqui uma entrevista dele para a revista Cruzoé agora em julho desse ano onde ele afirma que a concepção da urna eletrônica foi uma grande sacada que fazer o equipamento totalmente autônomo sem comunicação externa e mais à frente dessa entrevista ele diz que os softwares das urnas também não tem nenhuma possibilidade de comunicação externa e perguntado sobre uma pergunta recorrente que eles recebem se invadem a NASA o FBI o Pentágono porque não invadiriam a urna eletrônica e aí ele responde é simples ela está isolada para um hacker invadir a urna ele teria de pegar uma de cada vez e tentar quebrar todas as barreiras de segurança enfim a entrevista é grande mas a entrevista agora de julho desse ano não bate com um inquérito aí da Polícia Federal de 2018 nesse caso aqui deputado o que fazer diante dessa se é prevaricação ou eu não sei qual a palavra legal que podemos usar nesse sentido estão todos muito chocados aqui inclusive nas redes sociais com o que foi apresentado hoje o que fazer diante desse ex-secretário de tecnologia do TSE que hoje é assessor do ministro Barroso quais são as posições e os caminhos que podemos tomar até vocês como legisladores e eleitos diretamente pelo povo Ana Paula eu pretendo desculpa Felipe não pode pode falar Eduardo pode falar Ana Paula daí a minha iniciativa de abrir uma CPI né se eu conseguir as assinaturas necessárias se não me engano são 171 assinaturas de deputados federais abrindo uma CPI o que ocorre é os parlamentares que formam a CPI eles passam a ter poderes próprios de juízes ou seja inquirir pessoas para que sob juramento prestem os seus depoimentos elas não podem na verdade é mentir sobre o crime de perjúrio e além disso passa-se a ter poderes para requisitar documentos então esse é o objetivo inclusive faço aqui um apelo a todos vocês que estão nos ouvindo para que assim que estiver pronto vocês pressionem os seus parlamentares solicite ao seu deputado federal para que assine esse requerimento e possamos abrir essa CPI o quanto antes e assim chamar as pessoas envolvidas para prestar os devidos esclarecimentos porque o fato novo e determinado que existe é esse inquérito da Polícia Federal não pode ter esse agora com documentos assinados pelos próprios técnicos do TSE dizer que não sabiam dessas irregularidades dessas invasões nas usinas eletrônicas é como o presidente Jair Bolsonaro disse o ministro Barroso está mentindo quando ele diz que o sistema é inviolável isso é um absurdo e permita aqui Ana Paula render aqui os meus aplausos ao deputado Felipe Barros porque em tempos em que deputados federais são presos por falar tendo imunidade parlamentar é preciso muito a coragem para você expor esse tipo de situação porque nós sabemos que amanhã o TSE o TSE na verdade o STF pode tentar enrijecer ainda mais aumentar o conflito de atenção por exemplo fazendo com o deputado Felipe Barros o que ocorreu com o Terça Livre que já foi alvo de três mandados de busca e apreensão por conta de inquéritos de fake news ou atos antidemocráticos que o sejam agora criando a CPI nós teremos poderes para de fato colocar adiante essas investigações quer comentar deputado Felipe? não, não é que na verdade eu não sabia se ela estava perguntando para mim ou para o Eduardo mas o Eduardo já respondeu 100% eu corroboro com o que ele disse perfeito o presidente quer completar? o deputado Eduardo que chamou? diga outra outra solicitação que seria pertinente nesse atual cenário que nós estamos nos encontrando seria a do presidente da Câmara Arthur Lira se assim decidir pelo bem dessa matéria puxá-la direto da comissão especial para o plenário da Câmara dos Deputados para que assim nós saiamos desse julgo do ministro Barroso que conversou sabe-se lá o que com 11 líderes partidários e fez eles mudarem de posição o que antes era a favor do voto impresso auditável com contagem pública dos votos agora passam a ser contrários se nós trouxermos essa matéria para o plenário nós temos uma chance de uma análise mais lisa de uma análise mais imparcial dessa matéria eu acho que seria uma atitude conivente uma atitude oportuna e prova por parte do presidente da casa mas é uma análise que depende dele também presidente vamos lá a CPI do Covid está funcionando é uma CPI da farsa da mentira está funcionando para bater no governo para caluniar o governo e ela foi instaurada foi aberta por decisão do Barroso então por questão de coerência eu acho que o Barroso devia amanhã lançar uma campanha para assinar a CPI do Eduardo Bolsonaro questão de coerência nada mais além disso afinal de contas eu vou pedir amanhã respeitosamente se o Barroso estiver em Brasília vou mandar entregar uma cópia desse aqui lá no gabinete dele no TSE para ele tomar conhecimento e apoiar a CPI a CPI fake news do Barroso a propósito senhor presidente acredito que se venhamos a ter as 171 tem 171 assinaturas acredito que não será necessário mas se for necessário pleitear ao STF nós vamos solicitar que seja dado o mesmo tratamento da CPI do Covid ou seja uma vez conseguida o número de assinaturas necessárias para abertura para que ela de ofício e prontamente seja instaurada no Congresso Nacional 171 é isso deputado é esse o número nessa situação deputado Eduardo pode de ofício estender a decisão do Barroso para a CPI que você está propondo do TSE a decisão do Barroso foi muito clara tendo 171 assinaturas o presidente tem que abrir a CPI passa a palavra agora ao Guilherme Fiusa que tem mais uma pergunta ao deputado Eduardo Bolsonaro diga Fiusa com você Boa noite deputado Eduardo Bolsonaro sobre o objeto da CPI que o senhor está propondo o senhor evidentemente está se baseando nessa revelação que está chocando a todos que as eleições de 2018 foram objeto de violação não sabemos a extensão dessa violação eu queria lhe perguntar que outros objetos o senhor já identifica em ações recentes de autoridades do tribunal eleitoral para que sejam escritas também nesse pedido de CPI perfeito Fiusa inicialmente para se abrir a CPI são necessários dois requisitos o primeiro é um fato determinado então o fato determinado que nós vamos analisar aqui é essa questão das eleições de 2018 e essa invasão do hacker comprovada através de um relatório da Polícia Federal que pelo menos desde abril de 2018 até novembro de 2018 teve acesso a códigos fontes e outros acessos dentro do sistema eleitoral que até então era dito inviolável então esse é o fato determinado o segundo requisito é a assinatura dos deputados federais havendo 171 assinaturas o presidente da casa no caso Arthur Lira pode permitir a instauração dessa CPI e como não existem outras CPIs funcionando na Câmara dos Deputados até o momento é totalmente plausível essa abertura eu já adianto Fiuza por uma questão de lisura eu não vou dar ao trabalho aos meus colegas parlamentares para que venham a contestar caso eu seja presidente ou relator dessa comissão o que tradicionalmente ocorre quem coleta as assinaturas normalmente ele é presidente ou relator de uma CPI mas para não colocar em risco a parcialidade das investigações eu já me proponho a coletar as assinaturas e de antemão já digo que não serei nem presidente e nem relator dessa CPI o que nós estamos buscando aqui é a lisura e a punição daqueles que eventualmente tenham fraudado as urnas eletrônicas ora eu compartilhei Fiuza no meio das redes sociais recentemente mais uma vez uma matéria em que o Boris Casoy mostra vários testemunhos depois de 2018 depois do primeiro turno mostrando que apertava um número e aparecia outro candidato outras pessoas reclamando que tentaram votar e não conseguiram enfim as fraudes são as mais variadas possíveis possibilidades então a gente só quer entender isso e realmente não só em mim Fiuza mas na população brasileira de maneira geral causa muita estranheza toda essa resistência quanto mais o TSE resiste em ter um voto eletrônico com o voto impresso ao lado tal qual vai ocorrer agora no Paraguai as pessoas ficam mais desconfiadas a quem interessa uma eleição sem transparência Fiuza e digo mais essa não é uma pauta nem de direita nem de esquerda existem deputados da esquerda que tem projetos de lei nesse sentido em 2017 a emenda do deputado Jair Bolsonaro que foi aprovada trazendo a realidade do voto impresso foi aprovada com 433 votos quando a Dilma Rousseff vetou essa possibilidade esse veto foi derrubado com quase 370 votos então nós temos uma verdadeira possibilidade de que isso venha a se tornar realidade sendo que esse congresso atual ele ainda é mais conservador do que o anterior ou seja há a possibilidade dessa votação chegar a quase unanimidade salvo se o ministro Barroso não interferir e falar com líderes partidários para serem contra essa matéria negociando sabe sei lá o que deputado presidente alguma consideração eu só quero agradecer a oportunidade vocês prestaram um grande serviço a democracia e a nossa liberdade essa imprensa livre que nós de fato queremos obrigado aí a todos vocês em nome aí do meu prezado Augusto Nunes perfeito e só para confirmar presidente o senhor vai disponibilizar nas redes sociais esse material a que o senhor e o deputado fizeram menção esse inquérito e o relatório vai tudo para as redes sociais perfeito então obrigado presidente boa noite mais uma vez deputado Felipe Barros também muito obrigado pela presença aqui deputado Eduardo Bolsonaro também está na escuta ainda ali na tela obrigado deputado Eduardo também boa noite obrigado pela presença obrigado